Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Um homem ficou ferido na noite da segunda-feira, 29 de maio, em Sentinela do Sul. Segundo informações, a vítima teria sofrido uma tentativa de latrocínio. Conforme a polícia, a vítima se deslocava em uma moto na estrada da localidade de Serro Chato, no interior do município, quando foi surpreendido pelos criminosos. Um dos bandidos atirou contra a vítima, que ficou ferida com um tiro de raspão na altura do tórax. Na ação, os criminosos conseguiram levar os documentos e a moto da vítima, que precisou de atendimento médico. A vítima passa bem. Os criminosos envolvidos não foram identificados. A Polícia Civil investiga o caso.